DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência Vou fechar o cabaré Convocar os meus amigos E fazer uma vaquinha Duas putas pra cá Do resto que sobra é minha Duas putas pra cá Do resto que sobra é minha É quenga na gaiola E dentro da banheira Só soltando fumaça E virando a doce inteira E eu daquele jeito O cabaré congelo Duas putas de nós Olha o tamanho do desmantelho Tem 48 horas E a mulher me procura E eu aqui perdido No meio de tantas putas E tem 48 horas Que a mulher me procura E eu aqui perdido No meio de tantas putas E tem 48 horas Que a mulher me procura E eu aqui perdido No meio de tantas putas E tem 48 horas Que a mulher me procura E eu aqui perdido No meio de tantas putas Vem, saque a pisada E me trouxe Chama a tanteca No passejo aos pisarem Tamo junto Me põe lá pra cá Joga pra cima Joga pra essa cabeça Vem Opa, se fizer Eu estou contendo Vai Assim, ó Aguento mais ficar em casa Só brigando com a mulher Vou dar uma fugidinha Vou fechar o cabaré Colocar os meus amigos E fazer uma vaquinha Duas putas pra cá Do resto que sobra é minha Duas putas pra cá Do resto que sobra é minha É cega na gaiola E dentro da banheira Só soltando fumaça E virando a dose inteira E eu daquele jeito O cabaré com gelo Duas putas E nós Olha o tamanho do demantelho Tem 48 horas Que a mulher me procura E eu aqui perdido No meio de tantas putas Tem 48 horas Que a mulher me procura E eu aqui perdido No meio de tantas putas Tem 48 horas Para o mercado E pisar estoura Galerinha do Rosano Tá boné Mas minha equipe Tá um pouco estragando A família Eu tô desesperado Eu quero é desmanteio E tá fazendo tempo Que eu não fui Mas vou fizendo Eu tô desesperado Eu quero é desmanteio E tá fazendo tempo Que eu não fui Mas vou fizendo E era poeira subindo E todo mundo animado Dançando a pesadinha E ninguém ficava parado E num swing E tô taclado Num povão que contagia Só volto pra casa Quando for no outro dia Num swing E tô taclado Num povão que contagia Eu só volto pra casa Quando for no outro dia Eu tô desesperado Eu quero é desmanteio E tá fazendo tempo Que eu não fui Mas vou fizendo Eu tô desesperado Eu quero é desmanteio E tá fazendo tempo Que eu não fui Mas vou fizendo E era poeira subindo E todo mundo animado Dançando a pesadinha E ninguém ficava parado E num swing E num swing E num povão que contagia Só volto pra casa Quando for no outro dia E num swing E num povão que contagia Só volto pra casa Quando for no outro dia Eu tô desesperado Eu quero é desmanteio E tá fazendo tempo Que eu não fui Mas vou fizendo Eu tô desesperado Eu quero é desmanteio E tá fazendo tempo Que eu não fui Mas vou fizendo Eu tô desesperado Eu quero adimante, você tá fazendo tempo Que eu não fui marco-pizeiro, tô desesperado Eu quero adimante, você tá fazendo tempo Que eu não fui marco-pizeiro Eu quero adimante, você tá fazendo tempo Que eu não fui marco-pizeiro Eu fico adimante, já temos pizeiro, tô desesperado Eu farei adimante, já tem pizeiro, tá fazendo tempo Que eu não fui marco-pizeiro Lá chamando na pressão A galera quer ver o piseiro dos paredão Eu disse hoje tem piseiro e é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro na chacra de vovô Eu disse hoje tem piseiro e é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro na chacra de vovô Eu disse hoje tem piseiro e é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro na chacra de vovô Eu disse hoje tem piseiro e é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro na chacra de vovô Joga pra cima, joga pra cima Cabeça, chama da tecla Vai raio de safaditão, Jotem Vai fugir do cavaco Joga pra cima, vem Vai Danielzinho, vai ditão, Jotem É assim, ó Soranjalejo, palidão Convivei a comissão Controfiseiro rola na beira da piscina A mina de biquíni vai chamando na pressão E a galera quer ver o piseiro dos paredão Oranjalejo, palidão Convidei a menina Controfiseiro rola na beira da piscina A mina de biquíni vai chamando na pressão E a galera quer ver o piseiro dos paredão Eu disse, hoje tem piseiro E é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro Na chacra de vovô Eu disse, hoje tem piseiro E é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro Se engane Eu disse, hoje tem piseiro E é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro Na chacra de vovô Eu disse, hoje tem piseiro E é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro Na chacra de vovô Poderão dos paredão, tamo junto, hein Carreiro do brilho Paredão estressado Vai usar a gripa, arrasta, falta de jardim Tamo junto, hein Vai jardim, aberto, tamo junto, hein Essa é mais uma nossa, hein Joga pra cima que joga classe na peça Bota pra rasgada do cloro então, hein É assim, ó E já chegou o fim de semana, a putaria vai rolar Se ontem não cestei, mas hoje eu vou sabadará Já chegou o fim de semana, a putaria vai rolar Se ontem não cestei, mas hoje eu vou sabadará Eu vou pegar o pecaão, vou encher de rapariga Não sei que horas eu vou, a gringa é infinita Eu vou pegar o pecaão, vou encher de rapariga É assim, ó E toma, Paula, vai madeira, língua nessa xerequinha E toma, Paula, vai madeira, língua nessa xerequinha E toma aí, novinha Chamando ali Já pisado me trazendo Pipoca e carreto do brilho Bora, paredão, já até misturou, pá Paredão escuro Aí, paredão, já que misturou, hein É assim, ó E já chegou o fim de semana, a putaria vai rolar Se ontem não cestei, mas hoje eu vou sabadará E já chegou o fim de semana, a putaria vai rolar Se ontem não cestei, mas hoje eu vou sabadará Eu vou pegar o pecaão, vou encher de rapariga Não sei que, olha que eu vou Mas quem é infinita, vou pegar o pecaão, vou encher de rapariga Não sei que, olha que eu vou Mas quem é infinita, toma, Paula, vai madeira, língua nessa xerequinha Vai, toma aí, novinha Toma aí, novinha Toma, Paula, vai madeira, língua nessa xerequinha Se engane, se engane, vem E toma, Paula, vai madeira, língua nessa xerequinha Vai, toma aí, novinha E toma aí, novinha Bota pra carregando o paredãozinho Vai, toma aí, novinha Vai, toma aí, novinha Juntando, alô Cê acha que é avisado? Não me confunda, não Já manda, pega assim Pode, gente, por um parê A missão do paredão Sucesso fez de um pisadinho, hein? Então olha aí, vai, vai no paredão É assim, ó E para a paz me presta o carro, eu vejo minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai me presta o carro, eu vejo minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Agora são cinco da manhã E papai me ligando E aí meu filho, é assim, ó Ora papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado e me desculpa Ora papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado e chama, chama, chama Ora papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado e me desculpa Eu só lamento, papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado e chama, chama, chama Vai no paredão, vai no paredão, vai no paredão, cachaça pra todo lado e chama, 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 chama Eu vejo minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai me presta o carro, eu vejo minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Agora são cinco da manhã E papai me ligando E aí meu filho, é assim, ó Ora papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado e me desculpa Eu só lamento, papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado e vem Ora papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado e vem Ora papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado e vem Me desculpa, eu só lamento Pare então, meu tudo também Vai adubar pra todo lado e vem 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 É tão profundo Que o meu futuro É ser de você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Essa é mais uma pra maltratar os corações Bota o sentimento, dando teclas A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Enquanto se prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz o que eu é como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas não é um compromisso notificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Camisa perfeita o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Camisa perfeita o nosso jeito de amar O romance desapegado Pra maltratar os corações Vai meu parceiro Que bateira de rolações E meu parceiro A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas não é um compromisso notificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Camisa perfeita o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Camisa perfeita o nosso jeito de amar O romance desapegado Oh-oh-oh-oh-oh Música Você me disse que não estava com ele Que ele era apenas um caso passado Agora que eu vi você beijando ele Dizendo que ele era o seu namorado E mentiu pra mim Me fez me encantar E o que fazer pra não viver do seu lado Eu sei que é difícil mas eu vou tentar Mesmo sabendo que sempre irei te amar Porque não é fácil esquecer o amor assim Mesmo sabendo que você gostou de mim Sei que a vida é longa mas eu vou seguir Sei que um tempo eu vou te esquecer Porque eu sei que foi você que me enganou Você sabe que eu não enganei você Sei que é difícil mas eu vou tentar Mesmo sabendo que sempre irei te amar Porque não é fácil esquecer o amor assim Mesmo sabendo que você gostou de mim Sei que a vida é longa mas eu vou seguir Sei que um tempo eu vou te esquecer Porque eu sei que foi você que me enganou Você sabe que eu não enganei você Você me disse que não ia casar com ele Se ele era apenas um caso passado Agora que eu vi você beijando ele Dizendo que ele era o seu namorado Se mentiu pra mim Me fez me encantar Se eu quiser te fazer pra não viver do seu lado Sei que é difícil mas eu vou tentar Mesmo sabendo que sempre irei te amar Porque não é fácil esquecer o amor assim Mesmo sabendo que você gostou de mim Sei que a vida é longa mas eu vou seguir Sei que um tempo eu vou te esquecer Porque eu sei que foi você que me enganou Você sabe que eu não me enganei você Agora meu parceiro já se pisadinha que me pergusta Mota os sentimentos até o lado É pra maltratar os corações Se eu perder pra nós não dar o afirma de ganhar Eu não me engano pra você Passa o tempo que passa que eu vou te esquecer Passa o dia, passa a noite, eu não quero te ver Passa o tempo que passa que eu vou te esquecer Passa o dia, passa a noite, eu não quero te ver Você feriu o meu coração Ô mulher graça, você não tem coração Você feriu o meu coração Ô mulher malvada, você não tem coração E não merece o meu coração E não merece o meu coração Deixa o meu coração Deixa o meu telefone, não me ligue mais O que eu vi é trajeto, já ficou pra trás Deixa o meu telefone, não me ligue mais O que eu vi é trajeto, já ficou pra trás Você feriu o meu coração 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 Marcela E não volta, eu já te esqueci E não tem mais volta Pode ir, e não volta, eu já te esqueci E não tem mais volta E não volta, eu já te esqueci E não volta, eu já te esqueci E você ia vir atrás de mim E eu não ia te querer Vacilou, me bota em opção Eu sou prioridade E não aceito isso não Vacilou, e não é esse perdão Pode ir embora Eu não te quero mais não Pode ir, e não volta Eu já te esqueci E não tem mais volta Pode ir, e não volta Eu já te esqueci E não tem mais volta Eu já te esqueci E não volta, eu já te esqueci E não volta, eu já te esqueci